Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está acontecendo mais um programa na Mira, edição de terça-feira E olha quem está aqui comigo hoje, traz pra cá, vem pra cá, meu Liropone e meu amigo baixinho Vai pra lá, tá aparecendo muito E aí Rui Mendes, tudo tranquilo, tudo certo meu parceiro? Tudo tranquilo? Beleza, aí você vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vamos no Barbosa, vamos no Barbosa E aí Barbosa, tudo certo meu preto? É isso aí minha gente, e olha só, muito obrigado pela sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Fica comigo até as 12 horas e é importantíssimo eu ter você aqui na Tela Nova TV e no canal 10.1 Tá certo? E olha só, eu quero convidar você também pra participar no 3307-3950 3307-3951, 3307-3952 Luiz, eu não posso ligar pra telefone fixo, o que que eu faço? Que eu quero participar do melhor programa Que tem maior audiência nesse horário Você vai mandar um recado, sabe pra onde? No nosso WhatsApp, no 99327-6649 É claro Se não tiver também, quiser mais uma alternativa, eu vou deixar você fazer o que? Você pode ir no Facebook, lá também nos comentários, colocar sua denúncia Ou no nosso Instagram ArrobaTV em Tempo Online Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo avisado? Vamos de informação Olha só meu povo, uma mulher foi esfaqueada lá no bairro do São Raimundo Nesta última segunda Rapaz, rapaz, respiro do gajo Nesta última segunda-feira, traz aqui ó, na tela do Namira Uma história que começou depois de uma discussão em uma rede social Adriele Pereira Pinheiro, de 20 anos, foi presa nesta segunda-feira no bairro São Raimundo Na região oeste de Manaus Ela esfaqueou a estudante Marina Saraiva Calil, de 18 anos Depois de cumprir uma ameaça que fez em um site na internet Eu peguei e abri o Facebook da minha irmã, que estava aberto no meu celular E vi as ameaças das duas, uma ameaçando a outra Não era só a menina, era a minha irmã também Depois de esfaqueada, a jovem ainda ficou por pelo menos duas horas perdendo sangue em casa Só após a irmã dela ver a gravidade do ferimento, é que a polícia e o SAMU foram acionados A jovem foi levada até o hospital 28 de agosto, onde passou por cirurgia e segue internada A facada que atingiu o abdômen da vítima perfurou também a bexiga dela Ela confessou a autoria, mas disse que se sentiu ameaçada porque a vítima fez um movimento brusco aí Sinalizando que iria ofender contra a sua integridade física Ela teve uma reação aí, segundo ela, a esse fato Segundo a família, Marina é usuária de drogas e já foi amiga de Adriele no passado De uns tempos para cá, as duas já discutiram várias vezes nas redes sociais A briga delas é por causa de uma amiga que elas têm e por causa de fofoca E aí aconteceu isso, aí eu falei para ela na gorinha, bater de frente com ela Pô, precisava vocês fazerem isso, precisava só vocês brigarem E aconteceu isso que aconteceu com ela, e a minha irmã está num estado pior Primeiramente a gente está flagranteando pelo crime de homicídio tentado Porque a vítima ainda está hospitalizada Mas claro que se houver um final, infelizmente triste, mais grave A gente vai, nada pode, isso pode ser mudado pelo indiciamento para o homicídio consumado E ficará à disposição da justiça Pelo amor de Deus, meu povo Vou te falar uma coisa Por rede social, por conta de amizade, meu amigo Faz o seguinte Pega as duas e coloca uma de frente com a outra amarrada uma hora Bora ver se elas vão continuar com esse negócio Agora, para você perceber o quanto que a vida não está valendo mais nada A outra esfaqueou a mulher Por conta de uma amizade Por conta de uma outra amiga, uma terceira pessoa Que situação, minha gente Já pensou? Já pensou, baixinho, tu discutiu com teus amigos lá Tu tomando aquela gelada lá na alvorada? Ah, pensou, os camaradas querem te esfaquear? Pelo amor de Deus, minha gente Que situação Por isso o Rui O Rui O que que tem o Rui? O Rui não matou o Léo, ele não perdeu pelo peixe, ele está com quatro meses Que situação, minha gente Espero que a recuperação dessa moça aí, né Possa ser de uma forma, é... Claro, que seja de uma forma boa Que ela se recupere o quanto antes que a família possa ter ela perto, né Recentemente, meu Deus, estou confuso aqui, baixinho Pelo amor de Deus, comentário confuso, né Eu espero que a família possa aí, né Ter em breve o seu... A sua ente querida, né No seio aí Da mãe, do pai e dos irmãos, tá certo? Agora vamos mudar de assunto rapidamente, sabe por quê? Porque nós vamos ao vivo Falar com a Bárbara Mitoso Que está lá no 30º Distrito Integrado de Polícia Lá no Conjunto São Paulo, na Zona Leste da cidade Sabe por quê? Porque tem um camarada que foi preso Por estuprar um adolescente de 14 anos Que é seu enteado, baixinho Traz a Bárbara Mitoso aqui na tela Conta essa história aí pra gente, Bárbara Bom dia, Luiz Bom dia pra você que acompanha o programa Namira Olha só, Luiz Essa vítima, esse adolescente Ele já sofria esses abusos Desde os 7 anos de idade Infelizmente, passou aí todos esses anos Sofrendo dentro da própria residência Porque o suspeito é o padrasto desse menino, né Quem deveria estar cuidando Mas infelizmente acabou cometendo esse crime Ele revelou, depois de tanto tempo Para as irmãs dele Que ele estava sofrendo esse tipo de abuso Então, os familiares vieram até o 30º DIP Pra poder fazer um boletim de ocorrência Foi aí que os policiais foram Começaram uma investigação Pra saber, né Apurar todos os fatos Inclusive, a irmã dele Que hoje tem 21 anos de idade Também relatou que quando ela tinha 14 anos Ela também sofreu uma tentativa de abuso sexual Por parte do padrasto Que é esse homem de 32 anos Que você vê agora Eu estou aqui com o delegado Torquato Moser Que é do 30º DIP E que está cuidando desse caso Delegado, os familiares vieram aqui Fizeram o boletim de ocorrência Então, foi aí que começou toda a investigação É claro Inicialmente, se necessita Que temos a notificação formal do fato É claro que é um fato desprezível Reprovável Mas é necessário que haja a coragem Por parte da vítima Já que quer queira, quer não queira Mesmo acaba se expondo Passando por um momento de vergonha Quando relata tal fato Mas tiveram a coragem suficiente Confiaram no trabalho E assim foi feito o procedimento Do maior sigilo absoluto Para que no momento da prisão Existisse a surpresa Por parte do abusador Para que esses abusos Não ocorram E não aconteçam Nunca mais É claro que isso é um fato Que ocorre em vários lares Seja aqui em Manaus No Amazonas Ou no Brasil Mas é necessário Que se tenha A coragem suficiente Para que se relate Esses fatos Para que os mesmos Nunca mais Como eu disse Aconteçam E delegado Agora Qual é o motivo A pergunta Na verdade Qual é o motivo De ele estar sendo apresentado Aqui no 30º E não na DEPCA Que é a delegacia especializada Em proteção a criança Ou adolescente Existe algo diferente Nesse caso? Não, não Na verdade O que acontece É um somatório de fatos Claro que aqui Essa pessoa possui 14 anos Possui uma outra vítima Já maior de idade Uma quantidade de fatores E elementos Que nos autorizam Aqui A realizar E a proceder Esse procedimento Pelo 30º DIP Agora delegado A mãe Dessas Dessas crianças O que ela relata Em relação a isso Ela sabia Do fato Ou não sabia Vocês chegaram A conversar Com essa mãe? O que acontece No processo investigativo Optamos por Não colocar A mãe Ciente dos fatos Então ouvimos Todos os familiares A exceção da mãe Já que a mesa mantinha Um relacionamento Com esse padrasto Optamos por isso Nesse momento É claro que após a prisão Comunicamos o fato E tal fato Causou bastante surpresa E revolta Para a mãe Também Mas no momento Investigativo Optamos Por não Informar Com medo Possivelmente De que tal fato Chegasse ao conhecimento Do investigado E agora delegado Foram muitos anos Para que a vítima Pudesse falar Ter coragem Como o senhor mesmo disse De denunciar Assim como Essa criança Várias outras pessoas Várias outras crianças Sofrem esse tipo De abuso Como o senhor também relatou Mas como é que Essas pessoas Podem entrar em contato Com a polícia Pode ser em qualquer DIP Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre Bom, o necessário É que se faz fazer uma análise Do fato E todo o contexto É claro que uma relação de estupro Dentro do seio familiar Ele é movendo o patro-poder E etc Na maioria das vezes Nesse caso Possui uma especialidade Que possui Todo um aparato Para que se realize Esse processo investigativo Por outras vezes Esse processo investigativo Pode ser realizado Pela delegacia de polícia Distrital do bairro Ou não O que vai depender E decidir qual a delegacia é Vem do caso Em concreto Mas em premissas gerais Se tem como baliza Aquilo que eu acabei de realizar Que eu acabei de falar aqui Sobre qual delegacia é Mas havendo um fato E havendo coragem A vítima Procure a delegacia mais próxima Que assim Ela receberá a devida atenção E o direcionamento correto Por onde, como e quem Irá realizar esse procedimento Agora delegado Além do 181 Que é um número disponível Disponibilizado aí Pela Secretaria de Segurança Pública Qual é o outro número Que pessoas aqui Da Zona Leste Podem ligar diretamente Para o 30º No que toca Ao 30º Distrito Integrado de Polícia Temos aqui também Um disco de denúncia Ao qual o mesmo Só tem a finalidade Aqui de receber denúncias Fazer a verificação E iniciar um processo investigativo Esse contato Pode ser feito Pelo 98409 3030 Vou aqui repetir Mais uma vez Tá ok 98409 3030 O número prefixo É igual ao do DIP 30 Muito obrigada Pelas informações E pela participação No programa Namira Então é isso Luiz Olha só Mais um caso aí Revoltante De estupro de vulnerável E fica aí O número Para denúncia Caso Alguma vítima Esteja assistindo Esteja sofrendo Com esse tipo de abuso Ou alguém Que desconfie Que uma pessoa Esteja sofrendo Esse tipo de abuso 181 Ou o número Que o delegado Acabou de falar Volto com você Obrigado aí Bárbara Mitoso Obrigado também O delegado Torquato Mose Que faz um excelente trabalho Ali no 30º distrito Integrado de polícia Com toda a equipe De investigação É isso que a gente quer ver Camarada aí Que se acha o dono Da parada Minha gente Ele estava Estuprando Aí Luiz Mas está enteado É enteado mesmo É enteado Gente Do sexo masculino mesmo Estuprava o adolescente Desde os 7 anos de idade O adolescente hoje tem 14 Para você ter uma noção O adolescente hoje tem 14 anos Desde os 7 anos de idade Era estuprado pelo padrasta Esse canalho aqui Era estuprado por esse canalho aqui Agora eu fico imaginando O que se passa na cabeça De um psicopata como esse De um psicopata como esse Casado com a mãe Do adolescente Né Companheiro da mãe Do adolescente Imagina Quantas e quantas vezes A mãe teve que sair Para trabalhar E deixando o filho Nas mãos desse covarde Desse maníaco Pilanta Ah Luiz Mas ela deve ter passado Por algumas coisas Na infância Que passe meu amigo Todo mundo passa Por alguma coisa Todo mundo tem As suas experiências O que faz isso aqui É a sua escolha É a escolha do camarada Não tem essa De vítima da sociedade não Vítima da sociedade É o adolescente Que estava sofrendo Na mão desse canalho Aqui desse covarde Mas tem um presente Para ele aqui Dá o zoom aqui Não vai precisar falar Muita coisa não Pelo amor de Deus Quando ele chegar Lá no sistema carcerário Ele sabe o que vai ser bom Para a tosse Ele vai saber O que é bom Para a tosse Espero que ele Possa entender A gravidade do crime Que ele cometeu Para que ele não volte A fazer isso Tá certo? Encerrar o assunto aqui Vamos para cá no WhatsApp Tem um WhatsApp meu diretor Tem um WhatsApp Coloca aqui na tela Olá por favor Denuncia aqui no Denúncia na verdade Aqui no Tarumã Cidadão 10 A partir das 7 da noite Adolescentes bebem Usam drogas Todas as noites Às sextas E final de semana Piora Já chamei a viatura Expliquei E nada Nunca aparecem Por favor nos ajudem Usam drogas Na frente de todos Sem medo Todos os adolescentes Aqui na rua 15 Quadra 20 Quadra 27 No Cidadão 10 Tarumã Por favor Quero ajuda da polícia Fazem o que querem aqui E nada Da polícia Olha só meu povo Policiais da Força Tática Policiais da ROCAM Que me assistem agora Nesse momento Essa doença aqui é grave São adolescentes São jovens Que estão aí ó Bebendo Se drogando Né? E a gente sabe Que hoje em dia O camarada Enche a cabeça De droga De cocaína Né? Não sabe nem o que faz Só se lembra Não se lembra Nem no outro dia Então é importantíssimo Averiguar essa denúncia aí Pode guardar pra mim aí Coloca aí Pega pra Cheia Guardar essa denúncia aí Pra mim Que a gente vai mandar Uma equipe de reportagem Lá nesse local Tá certo? Olha só meu povo Quero agradecer Sua audiência Se você que me assiste Pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Já já eu mando abraço Pra geral Tá bom? Já já Daqui a pouquinho Você não ligou pra cá Você não ligou pra cá ainda não? 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Você pode ligar Falar ao vivo Aqui com a nossa equipe E dizer o que está acontecendo aí Na sua rua No seu bairro Na sua comunidade Na sua cidade Tá certo? Vamos de informação Olha só Sobre o caso Flávio Rodrigues Que foi assassinado No último dia 29 No Tarumã Zona Oeste De Manaus A polícia Continua com as investigações Para saber de fato Quem matou o engenheiro Nesta semana Outras pessoas Que estavam com ele No dia do crime Também devem ser ouvidas Quem traz a atualização Desse caso É a repórter Samara Maciel Na tela do Namira Nesta segunda Suspeitos de envolvimento No assassinato De Flávio Rodrigues dos Santos Continuam sendo ouvidos Pela equipe de investigação Da polícia Os seis suspeitos Ainda estão presos Temporariamente Por 30 dias Prazo que pode ser Prorrogado Por mais 15 Até a conclusão Do inquérito policial Segundo a polícia Outras pessoas Que estavam no dia do crime Ainda serão ouvidas Provavelmente A primeira dama Também irá Via delegacia Nós estamos disponibilizando Vendo horário Para Para podermos Ouvi-lo A defesa afirma Que a mãe de Alejandro Não é alvo De investigação E não tem motivos Para prestar depoimento Ainda segundo o advogado Da família Valeico O resultado do exame De corpo de delito Confirma a versão Apresentada por Alejandro Que homens encapuzados Teriam invadido a casa E que deram coronhadas Na cabeça dele Os exames apenas apontaram No primeiro momento Que houve o machucado Na cabeça E no segundo momento Que ele estava Bem Contudo Há contradições Nos depoimentos Não Não temos ainda O resultado do exame De corpo de delito O prazo de encerramento Do inquérito policial Sobre o caso de Flávio Expira no dia 30 de outubro Tá certo Então a gente espera Que possa ser resolvida Essa situação toda E que a verdade Venha à tona Agora meu povo Olha só Você sabe que nós estamos No mês Em que nossa capital Amazonense Inteira 350 anos E além de reportagens Especiais Entrevistas Com especialistas Nós queremos a sua Participação Aqui Durante essa programação Da nossa nova TV em Tempo Que entra com a campanha Hashtag Manaus do meu futuro É assim? Não é porque eu estou com o celular Assim né? Hashtag Manaus do meu futuro Como é que você faz Para participar? Você vai mandar um vídeo selfie Assim com a câmera deitada Né baixinho? Aí fala o seu nome O seu bairro por exemplo Ó meu nome é Luiz Rodrigues Eu falo do bairro Cidade Nova E a Manaus Que eu quero para o meu futuro É uma Manaus Com muita alegria Muitos sorrisos Para toda a população Aí você vai fazer o seguinte Vai enviar para o número 993276649 Que é o nosso WhatsApp E você pode aparecer Durante toda a programação Tá certo? Olha só Eu vou para o rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Tá bom? Não sai daí não Tchau 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 Tchau